Preciosos, que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Estamos aqui com mais um pequeno vídeo para falar desse nosso grande Deus, da sua manifestação para conosco. Para tanto, gostaria de lembrar dessa escritura de Isaías 7, verso 14, que diz, Portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emmanuel. Vamos pensar um pouquinho da revelação. Sabemos que a revelação é fé. Agora, a fé tem que estar ancorada. Precisa estar baseada em algo sólido. Muitas vezes as pessoas pensam que pode ter fé em qualquer coisa, mas não, a fé tem um ancorador, onde ela está ancorada. A fé às vezes parece uma coisa completamente, vamos dizer, incompreensível. A fé não está baseada no raciocínio humano. A fé está baseada em conhecer os desígnios de Deus, aquilo que Deus está fazendo, e a fé, então, revelada, conhece e se põe em ação sobre isto. Nós encontramos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que ainda não se vêem. Então, não é algo que a mente natural, o raciocínio, possa realmente analisar. Mas a fé está muito acima disso. Mas, como eu disse, ela também tem um, ela tem certamente um fundamento. E o fundamento é Deus, é a sua palavra. Não é algo imaginário. Agora, essa escritura que lemos de Isaías 7, 14, dizendo que o Senhor lhes dá um sinal. E esse sinal seria que uma virgem ia conceber e daria à luz uma criança. E essa criança, esse menino, ao mesmo tempo, seria Emmanuel, que quer dizer Deus conosco, né? Deus manifestado a nós. Imagine você como deve ter sido difícil para o profeta Isaías naqueles dias. Porque as pessoas, usando o seu raciocínio, usando a sua mente natural, obviamente, eles não puderam compreender. E eles simplesmente acharam aquilo uma coisa totalmente estranha, incabível, inconcebível. Então, entretanto, era o plano de Deus. Era aquilo que Deus tinha determinado que seria. E lá no Gênesis, você encontra Deus dizendo que da semente da mulher Deus ia levantar alguém para esmagar a cabeça da serpente que tinha causado dano. Tipo, ficando aí em Satanás, a serpente. Ela estava sendo uma representação de Satanás, o dragão, a serpente, né? A besta, todas essas coisas, né? Diabo, Satanás. Então, ele, quando Satanás se encarnou naquele animal serpente para enganar. Porque Satanás, ele também não não faz nada se ele não tiver um instrumento. Assim como Deus, também não agem a não ser por um instrumento. Deus é Espírito. E para morrer por nós, ele se encarnou. Se tornou Deus em carne, né? Como disse o apóstolo João, capítulo 1, verso 1, diz que No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Logo, o verso 14 diz E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quem habitou entre nós? Foi Deus. Agora, como eu disse, Satanás também não pode fazer nada se ele não tiver um instrumento. E ele começou usando aquela serpente e através daquela serpente ele pode se introduzir na raça humana. Porque isso é uma coisa também que os nossos teólogos não concordam, né? Na sua maioria, realmente discordam, mas se você vai observar, realmente foi isso que aconteceu. Porque a serpente ela tinha todas as características humanas. Ela não era humano. Mas ela falava como humano. ela tinha astúcia, era inteligente. Ela fez uma verdadeira reportagem com a Eva, perguntando, mas não é assim que Deus disse? Deus, então, está dizendo que não pode comer dos frutos das árvores do jardim? A Eva disse, não, dos frutos das árvores do jardim nós comemos. Nós não podemos comer do fruto que está no meio do jardim. Desse fruto nós não podemos comer. Por quê? Porque Deus disse que no dia que comer desse fruto morreremos. Ela disse, não. Veja bem, que ele não discordou de toda palavra. Ele apenas colocou um não. Onde ele disse, morrereis, ele disse, não morrereis. Vocês vão ser mais sábios, vocês vão se tornar como Deus, conhecendo o bem e o mal. Deus, na verdade, não tinha determinado que os seus filhos conhecessem o mal, conhecessem apenas o bem. A fé, caminhar-se por fé. E ainda é assim. Você não vive pela ciência. A ciência pode te ajudar temporariamente em alguma coisa, mas a ciência não te dá vida eterna. A ciência não resolve o teu problema definitivo. É Deus que te resolve o problema. Mas, então, vemos que foi ali que começou a queda. Descrendo na palavra. Agora, Isaías vem e traz mais uma informação quando ele diz que essa semente da mulher, então, viria através de uma virgem. E que essa semente seria o próprio Deus, seria Emmanuel. Seria Deus na forma humana. Como mesmo o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 3,16, diz que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne, né? Mas foi justificado em espírito. Ele nunca viveu pela carne. Todas as obras de Jesus foram feitas no espírito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, mas eu volto aqui que realmente a afirmação incompreensível para a mente humana quando veio o profeta e disse que uma virgem ia conceber e que o filho, essa criança, seria Deus conosco. Seria Deus na forma humana. Então, isso deve ter causado dano terrível e, por fim, Isaías até foi morto. E isso, talvez, eles esperaram um tempo para ver se isso se cumpria, mas não se cumpriu naquela geração, nem na próxima geração, nem na outra geração e foi lá próximo de 800 anos para que isso viesse a acontecer. Então, veja que a palavra de Deus ela tem que se cumprir, não importa o tempo, mas as pessoas realmente tropeçam porque as pessoas estão versadas no seu próprio conhecimento, nos seus próprios limites, nos seus arrasoamentos, mas quando Deus traz a sua palavra, ele não tem nada a ver com o arrasoamento humano. Ele simplesmente cumpre a sua palavra como ele até terminou e ele faz coisa estranha. Então, a fé, como eu disse, meus amados, é uma revelação que te permite conhecer os desejos de Deus no seu próprio tempo, né? Como, por exemplo, nós podemos pensar no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo veio sobre aqueles 120 que estavam nos cenáculos, ou no cenáculo, quando eles estavam ali e o Espírito Santo desceu, eles saíram para fora magnificando, louvando o Senhor na língua daquelas nações que estavam ali reunidas e para um grupo e com certeza foi a maioria, eles riam, zombavam deles dizendo que estavam todos embriagados com vinho novo, com monstro, mas para um grupo e a Bíblia revela que aí uns próximos, uns 3 mil pessoas, a Bíblia diz que se tiver seus corações quebrantados, compungiram seus corações e eles perguntaram o que haviam de fazer, veja que o que para um é um escândalo, como a Bíblia diz que Jesus tornou-se uma uma pedra de tropeço para aqueles que tropeçam na palavra, para outros é a resposta de Deus, é o alimento de Deus para seu devido tempo, então meus amados, pensem nisso, as coisas que Deus faz é certamente coisas raras, estranhas para a mente humana, mas ele faz, mas ele tem um fundamento, sempre está fundamentado em sua palavra, nada fora do fundamento das escrituras, as pessoas procuram imitar aquilo, por exemplo, como o nascimento de Jesus, colocar o nascimento de Jesus como sendo 25 de dezembro, quando não há nada a ver com 25 de dezembro, 25 de dezembro é a comemoração pagã, é quando os romanos comemoravam lá o Deus Sol e eles faziam sua festa lá do 21 ao 25 de dezembro e depois com o acordo entre os cristãos, os cristãos já enfraquecidos, já não eram cristãos realmente espirituais, mas nominais, eles simplesmente através dos auspícios do imperador Constantino, eles colocaram o 25 de dezembro para fazer uma comemoração como sendo o nascimento do Filho de Deus, mas não tem nada a ver o 25 de dezembro com o nascimento de Jesus e na verdade não ficou na Bíblia o dia do seu nascimento e Deus não está interessado que você comemore um dia, mas que você adore cada dia, cada minuto, cada segundo da sua vida você sirva ao Senhor de todo seu coração. Que Deus abençoe, que Deus dê graça, Deus revelação, que você simplesmente o adore o Senhor em espírito e verdade até o próximo vídeo se o Senhor assim nos permitir. tchau. Tchau.